Olá, tudo bem? Sou o Dr. Marcelo e vim falar para vocês aí um pouquinho. Vocês que estão com medo, com receio, tive alguém na empresa que teve Covid, alguém da meu convívio teve Covid, confirmado com o exame, ficou afastado e voltou ao trabalho. Ah, está tossindo de novo, como é Covid de novo, não é Covid? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Essas pessoas que tiveram Covid, ficaram afastadas por 14 dias e estão retornando, elas ficaram afastadas justamente por causa do período de transmissão. Ou seja, esses 14 dias que a gente manteve afastadas, é justamente para que elas não transmitam mais para ninguém. E passado esse período de transmissão, a gente já fica tranquilo que ela pode voltar e ela não está mais transmitindo aquela doença para ninguém, tá? Então provavelmente essa pessoa já está curada, não está mais transmitindo essa doença a ninguém e por isso, fiquem tranquilos. Ela não está mais com Covid e vocês não vão ter mais a transmissão dessa doença por essa pessoa, tá? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos. Ela pode ter outras gripes, pode ter uma alergia, a tossiu, pode ser outra coisa. Por quê? O Covid já passou, ela já teve e hoje não tem mais. Tudo bem?